Fala galera do canal, beleza? Gabriel falando para mais um vídeo do canal, hoje eu vou mostrar um caminho novo, que não é um caminho novo, é uma atualização do Ford Cargo que veio hoje mesmo para o jogo, aqui eu vou pegar ele, tem várias versões, aqui o original sem mexer nada é desse jeito, tem uns bugzinhos com essa roda aí, a roda da traseira do caminhão está na frente, não faz sentido, vou pegar um vermelhão, cor da roda, um cromado, 6 por 2, L, 6 por 2, L, isso aqui aí com a roda preta, 6 por 4, 6 por 4, isso aqui com a roda preta, 6, 8 por 2 com normal, 8 por 2 com a roda preta, e esses daí, eu vou pegar esse daqui, 8 por 2, aí tem aqui ó, tem um não, mais e um mais, escapamentos, agora tem ponteira 1, ponteira 2, ponteira 3, e aí tem o diretão 1, diretão 2, e tem esses diretões, e aí eu tenho os motores, o cargo 1622, tem esse daqui mais antigão, e aí o novo, vou pegar o mais top aqui, o cargo 2428E, aí deixa eu mudar escapamento, aí tem o foguinho, tem 3 laranjas, 3 vermelhas, 5 laranjas, bigodinho, vou colocar, vou colocar, aqui, suspensão R, aí eu tenho uma faixa decorativa aqui, eu vou colocar uma, vou colocar essa daqui, aqui agora, comprei, deixa eu abaixar aqui, baixinha ela tá, vou deixar o ar, vou deixar o ar, vou deixar o ar levantado, aí agora, eu vou comprar o, o reboque dela, esse pode cargo, cadê o, o reboque? aqui ó, e aí tem, esses reboques aqui ó, o graneiro assim, vai tem, vai ter um, assim, e um, assim, uma caçamba, eu vou comprar uma caçamba, porque eu nunca vi, ó, aqui, aqui ó, traseira mais, mais, protetor lateral, com certeza, luz lateral, luz lateral, laranja, não, vermelha, não, laranja, aí, cobertura com certeza, luz principal, não, cor, luz, cor principal, vermelha, cor do, design preto, comprei, a buzina sempre como foi, eu tô no, eu tô no mapa do Paraná, jogando aqui, bugado, tá muito bugado, eu vou te, vou comprar um outro, comprar outro, sem grade, deixa eu vender esse daqui, aqui, a caçamba granilera, vermelho, cor do design, preto, aí, lamero cortado, é o lamero cortado mesmo, protetor lateral, sim, luz, laranja, cobertura, sim, interior tradicional mesmo, vai ficar da hora também, agora vou comprar os outros caminhões, pra ver como que fica, aqui ó, aqui eu não vi ainda, vou comprar o, o mais antigão, o mais antigão, assim ó, comprar seis por dois, assim, aí, bem, aqui ó, escapamento, eu vou colocar, colocar um direto, assim, antigão, foguinho, bigodinho, terno apx, suspensão ar, e a faixa decorativa, eu coloquei o vermelho, e eu coloquei o vermelho, Farming Simulator, aqui, eu vou, vou, abaixar a suspensão, baixinho, o time, vou andar, vou dar uma andada aqui, com esse Ford Cargo, aqui, no máximo, chega a 83, e passei por dentro, do outro caminhão, só corre, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e também, uma retona, só estou no começo, que eu saí, agora, saí atrás, que antes, que recebe os caminhões, tem uma retona, ali no mapa, à esquerda, até, até a cooperativa, sudeste, tem, é, a lanterna de trás, é, tradicional, antiga, uma blusinha, só corre, e pode que eu bati, e bati, isso que dá, não ficar olhando para frente, quando não está olhando, caminhão diferente, aqui, vou, ver aqui, a cooperativa sudeste, estacionei aqui, agora, vou pegar, esse daqui, e vou dar uma acelerada, para ver, como que é, o motor, tudo, aqui, pegar o granileu, de maior, aqui, que eu peguei, maior unidade, nem vou mudar a cor, carregador de fardo, só tem, tem uma, uma, tem, então, eu trouxe, assim, assim, faixa, beleza, comprei, o velocímetro, lá, com contagiro, é, 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 então, dá para saber, que, é, tá bugado, tá muito bugado, também, é, o mesmo que eu, mesmo que eu, comprei a versão maior, fica bugado, mas, vamos, e vamos, para ver, aqui, ó, é, eu, não tenho, eita, o que, que é isso, o carro parece, carro, é, e aí, é, o que dá, quando eu, tenta fazer, que a velha, de oz, bate no carro, agora, só acelera, só acelera, 50, tá muito estranho, aqui, depois eu, trocar esse carro, e aí, é, muito estranho, e, a porta, isso aqui, eu, a parte, que ele, tá, para fora, que ele, aqui, muito grande, normal, é, é, como, um extensor, maior, ainda, tacou a roda da cabine, não tem, cama, os dois caminhões, vou vir aqui, vamos ver se tomba, vamos ver se o caminhão, é frágil mesmo, não, esse daí é, é, bom, mas aí, esse vídeo, vai ficando por aqui, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, falou, e fui, até o próximo vídeo,